Agora olha que reportagem legal, as pessoas com autismo ganharam uma sessão de cinema especialmente adaptada a elas aqui em Teixeira de Frentes. A iniciativa fez parte da semana de atividades de conscientização em torno desse transtorno. Autista, nem especial nem anjo, me chame pelo nome. Esse é o tema da palestra realizada na Câmara de Vereadores da cidade por profissionais de pedagogia e pela advogada Areça Fábem, coordenadora de um grupo de autismo em Teixeira de Freitas e mãe de pessoa autista em comemoração ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo. É mostrar a pessoa com autismo como cidadão de direitos e deveres. Então essa linha de não me chame como anjo e também não me chame de especial porque é como as pessoas normalmente chamam a pessoa com deficiência, me chame pelo nome. É justamente a questão de efetivar esses direitos dessas pessoas, mostra eles como protagonistas da vida deles. A palestra é voltada para professores e todos os envolvidos na educação de pessoas que tenham autismo. Não existe uma regra de como deve ser tratado. Na realidade, o basilar de tudo é o respeito. Uma vez que você respeita as particularidades de cada um, você vai conseguir lidar com essa pessoa. É óbvio, a educação para a pessoa que tem autismo é uma educação mais complexa, no geral. E aí o professor vai ter que ter a sensibilidade de compreender cada aluno daquele, cada pessoa. Fábia é uma profissional que trabalha com educação especial, trabalha em sala de aula. Fala que é preciso se capacitar e conhecer cada vez mais as necessidades de cada estudante. São uns alunos, normal, comum qualquer, a diferença é que você tem que tratar mais com amor, com carinho e ter pulso firme. Porque no final eles entendem o que eles estão fazendo. Então você não pode deixar que eles te dominem. Então você tem que ter o domínio próprio. Uma sessão de cinema foi adaptada para pessoas com autismo, e isso mesmo. Essa adaptação tem relação com o áudio, com a iluminação do local. Mas quem vai explicar para a gente melhor sobre isso é Yara Lopes, que está lá no cinema, que fica no shopping do centro da cidade. É isso mesmo, Henrique, o cinema foi adaptado para deixar essas crianças o mais confortáveis possível. Por isso, o clima é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. As luzes não foram completamente apagadas e o sol está um pouco mais baixo. Além disso, as crianças têm a liberdade para conversar e transitar pela sala, se assim preferirem. Para a maioria das crianças com o transtorno do espectro autista que foi até a sessão, essa era a primeira vez em um cinema. Para Clarice Dalva, ter a chance de fazer esse programa familiar foi emocionante. É muito importante porque é uma interação, algo que ele nunca fez. Para a gente levar ele em outro lugar, no cinema normal, é mais difícil, por conta que ele está com medo, ele está achando tudo diferente, tudo novo. E aí é muito importante e é espetacular. O objetivo dessa iniciativa foi justamente incluir e acolher essas crianças que se sentiram à vontade no ambiente. Luan tem cinco anos e estava animado para ver um filme na telona pela primeira vez. É bem gratificante para a gente e bem importante também para mostrar para a sociedade que os portadores de TAN, eles podem conviver normalmente em sociedade. Quem tem autismo pode ter reações diferentes a alguns estímulos. E a terapeuta ocupacional esclarece que por isso é muito importante ter essa opção adaptada para a sua realidade. A partir do momento que você adequa o ambiente, eles vão conseguir frequentar, eles vão conseguir ampliar o campo deles de atuação. Imagina se eles não têm uma sessão como essa, eles não conseguem vir. Então, por isso a importância de ter esses espaços, de ter esses momentos, para que eles possam, como toda criança, poder assistir um filme no cinema. Pode parecer pouco, mas para eles é muito importante.